No próximo capítulo de Amor Perfeito, após a sua conversa com Frei João, Orlando vai decidir de uma vez por todas contar para Maré que ele é filho de Virgílio Lopes, deixando todos impressionados com a atitude do médico. Além disso, Maré vai fazer uma tremenda descoberta do passado de seus pais, já que após as cartas encontradas por Neiva serem entregues a ela, Maré vai descobrir que sua mãe tinha um caso com Virgílio Lopes pelas costas de Leonel, fazendo com que a vida de Orlando fique ainda mais difícil na trama. E para finalizar, outro segredo bombástico será revelado, já que Érico finalmente flagra Verônica e Anselmo se encontrando às escondidas, deixando principalmente a mãe de Júlio horrorizada ao perceber que um dos maiores segredos de sua vida foi descoberto. O que você está achando da personagem de Lucília até agora na novela? Deixe nos comentários a sua opinião. Se possível, me diga também de que cidade você está assistindo Amor Perfeito. Considere deixar seu like no vídeo, ajuda muito. Tudo deve acontecer logo após a conversa entre Orlando e Frei João. Onde seu amigo está tentando ajudar com esse segredo de que ele é filho de Virgílio Lopes? Orlando sabe muito bem que precisa contar a verdade para sua amada, porém teme a reação de Maré ao descobrir tudo. Ele comenta. Já está decidido, dessa vez não passa. Vou contar tudo para Maré e acabar com isso de uma vez por todas. Frei João responde. Tenha coragem meu amigo. Vai ser melhor ela ouvir isso da sua boca do que da boca de outra pessoa. Fazendo com que Orlando, ainda cheio de medo, vá atrás de sua amada para revelar esse segredo bombástico de sua vida. Mal sabendo ele que irá descobrir outra grande novidade da vida de seu pai. Que vai deixá-lo de queixo caído. Mas antes disso, o rapaz ainda terá uma conversa com Lucília. Ele diz. Eu preciso te contar uma coisa. Eu decidi que vou contar a verdade para Maré. Eu acho que essa história já está fazendo muito mal para mim. Você tem razão minha prima. Contar para ela vai ser melhor do que ficar escondendo esse segredo. Lucília responde. Finalmente você vai fazer isso. Você precisa entender que vai ser melhor assim. E depois disso precisa lutar para reivindicar os seus direitos do hotel. Orlando se irrita e fala. Eu não estou fazendo isso por aquele hotel. Estou fazendo isso pelo meu amor por ela. Deixando Lucília incomodada. Ela responde. Faça o que você quiser. Mas saiba que eu não vou deixar esse hotel de lado. Estou decidida que vou fazer de tudo para pôr as minhas mãos nele. Até porque nós dois temos direito sobre isso. Espero que você não me decepcione. Se não será eu quem vai contar para Maré que aquele hotel deve ser nosso também. Fazendo com que Orlando fique tão irritado com sua prima. Que saia de cena para ir atrás de Maré para contar a verdade. Decidindo não continuar a conversa com Lucília. E enquanto Orlando parte até sua amada. Maré estará ao lado de Neiva. Onde sua amiga irá entregar algumas cartas que ela acabou encontrando. Maré se assusta e fala. Meu Deus, essas cartas são para minha mãe? Neiva responde. Eu acredito que sim Maré. Elas foram endereçadas para Maria Eugênia. Ficando bastante curiosa para abri-las. Mas eis que Maré vai tomar um grande susto. Ela comenta com Neiva. Meu Deus do céu. Isso aqui são cartas de amor. Será que a minha mãe estava traindo meu pai? Porém o que mais vai chamar a atenção. É que no fim da carta estarão as letras V e L. Deixando claro que aquilo foi enviado por Virgílio Lopes. E isso fará com que ela sinta ainda mais ódio do pai de Orlando. Colocando a culpa nele pelos problemas de sua família. Porém eis que no mesmo instante que a mocinha acaba descobrindo isso. Orlando vai aparecer para falar com sua amada. Ele diz. Nós precisamos ter uma conversa. Tem uma coisa muito importante para te dizer. Mas eis que Orlando logo vai perceber que Maré está bastante triste. Ele então pergunta. O que foi que aconteceu? Tem a ver com seu novo emprego? A mocinha então explica. A Neiva encontrou essas cartas no fundo falso de uma gaveta. Lá na mansão. Você não vai acreditar. Mas elas são do Virgílio Lopes. E o pior de tudo, são para minha mãe. O meu pai foi traído duplamente por esse canalha. Dando um susto gigantesco em Orlando, já que ele também não sabia disso. Ele tenta disfarçar e pergunta. Então quer dizer que eles eram amantes? Você tem mesmo certeza disso? Maré responde. Está tudo escrito nessas cartas que o Virgílio enviou pra ela. Acredite se quiser. Mas esse bandido foi capaz de envolver a minha mãe e queria até que ela fugisse com ele. Deixando Orlando mais uma vez incomodado. Já que o rapaz percebe que Maré sempre vai colocar o seu pai como o grande vilão dessa história. A mocinha então continua dizendo. O Virgílio insistia que minha mãe abandonasse o meu pai pra que eles pudessem viver juntos. E jurou que abandonaria a própria esposa se a minha mãe tivesse aceitado a proposta. Orlando ficará mais uma vez de cabelo em pé. O rapaz então vai pegar um copo de água para acalmar a mocinha. Logo depois, ela ainda comenta. Agora eu posso entender porque meus pais começaram a se desentender. Mesmo depois de ter sido enxotado de São Jacinto, o Virgílio Lopes continuou escrevendo pra minha mãe, é um grande canalha mesmo. De certo meu pai descobriu a traição. Orlando não conseguirá ouvir tudo calado. Fazendo com que ele tente defender o seu pai sem dar pistas pra Maré. Ele responde. Bom, eu não sei o teor das cartas, mas isso pode não ter sido apenas uma história de traição. Se sua mãe teve o cuidado de guardar essas cartas em segredo, pode ter sido uma história de amor. A mocinha se irrita e responde. Amor nenhum justifica uma traição. E essa história só significou sofrimento, mais nada. Agora entendo o porquê de uma hora pra outra, meu pai se tornou um homem soturno e amargo. Ficando bastante chateada com sua descoberta. Orlando ainda comenta rapidamente. Isso até a chegada da Gilda, né? A mocinha então responde. Foi esse homem que abriu caminho pra Gilda entrar na vida do meu pai. Você tá entendendo o que eu acabo de descobrir? Que todo o inferno que se tornou a minha vida, todo o mal que a Gilda fez e continua fazendo contra mim, só aconteceu por obra desse traidor miserável. Fazendo com que Orlando fique bastante abalado com as palavras de Maré sobre o seu pai. Ele então vai ficar em silêncio. Mas será aí que a mocinha fala. Me desculpa por isso. Eu despejei todo esse drama em cima da sua cabeça. Você chegou dizendo que tinha algo importante pra me dizer. O que era? O rapaz ainda bastante triste irá dizer. Na verdade, diante do que você acabou de descobrir, não era tão importante assim o que eu tinha pra te dizer. Fazendo com que o rapaz desista mais uma vez de contar para Maré que ele é filho de Virgílio Lopes. Saindo de cena bastante abalado com a nova descoberta. Outra situação bombástica que vai acontecer, será o flagra de Érico em Verônica e Anselmo. Fazendo com que ele finalmente possa confirmar o que ele já estava desconfiado. Érico chega até a casa que foi alugada por Anselmo. Onde ele e Verônica se encontram às escondidas sem que ninguém saiba disso. Ele comenta consigo mesmo. Então é aqui que você se encontra com Anselmo? Érico então verá o casal se despedir ao sair pelos fundos do imóvel. Fazendo com que ele espere Verônica, dando um flagra em sua amiga logo em seguida. Ele comenta. Então é aqui que você e o Anselmo se encontram às escondidas? Deixando a mãe de Júlio apavorada com as palavras de Érico. Ela ficará cheia de vergonha. Caindo até mesmo em lágrimas ao ver que seu caso com o prefeito da cidade finalmente foi descoberto. Porém Érico tomará uma atitude bastante nobre com sua amiga. Prometendo que vai ficar do lado dela. Ele diz. Peço desculpa por isso. Eu não tenho o direito de perguntar nada e nem de invadir a sua intimidade. Ela responde. Eu tinha medo que alguém descobrisse a verdade. A gente está há anos desse jeito. Por favor Érico, se você realmente tem alguma compaixão por mim. Não conte isso pra ninguém. A minha vida e a família do Anselmo seriam destruídas se o povo descobrisse a verdade. Érico responde. Tenha calma Verônica. Eu não vou contar isso pra ninguém. Você pode confiar em mim. Mas tem algo que eu preciso te falar. O que eu acho, na verdade, é que uma mulher como você merece muito mais do que uma vida amorosa às escondidas. Você não merece ser a outra, nem viver nas sombras do casamento de um bufão como esse Anselmo Queijeiro. Você merece muito mais. Merece um homem que te ame integralmente, que te assuma, que seja seu parceiro e tenha orgulho de estar ao seu lado, deixando Verônica ainda mais emocionada com as palavras de Érico. Ela concorda com Érico e responde. A gente se acostuma a viver nas sombras. Eu gosto muito do Anselmo, há muitos anos mesmo. Mesmo ele sendo um bufão como você disse. Érico antes de sair, irá dizer. Me deixe fazer mais uma pergunta pra você. O Júlio, por acaso, também é filho do Anselmo? Ela então ainda muito chateada, irá confirmar balançando a cabeça. Não conseguindo nem mesmo falar mais nada. Fazendo com que Érico dê um abraço em sua amiga e prometa dar forças a ela nesse momento tão difícil. Deixando claro que ele vai ajudá-la no que for preciso pra que ela fique bem novamente. Você acha que Anselmo deveria ficar mesmo com Verônica? Ou que ela deveria ir atrás de outra pessoa? Deixe nos comentários a sua opinião. Já em um futuro não tão distante na novela, Maré e Orlando vão continuar tendo problemas com Lucília. E tudo vai piorar ainda mais depois da prima do médico anunciar que ela vai ficar em definitivo em São Jacinto. Deixando o casal cheio de ódio com essa história. Orlando fala. Você realmente vai fazer isso? Belo Horizonte é uma cidade tão grande, cheia de oportunidades. Eu não consigo entender como seria melhor pra você ficar aqui. Lucília responde. Não faz mais sentido eu viver a vida solitária que eu estava tendo lá. Aqui eu tenho o meu primo querido pra estar ao meu lado. A única pessoa que sobrou da família. Além disso, ficar em São Jacinto vai ser melhor pra conseguir a reivindicação dos nossos direitos daquele hotel. Afinal, o seu pai era sócio do Leonel nesse empreendimento. Deixando Orlando cheio de raiva com as palavras de sua prima. Já que além dele não querer que Lucília fique por lá, o rapaz também não quer saber dessa história do Hotel Budapeste. Ele então pergunta. Eu vendi a casa antes de vir pra cá. Como você acha que eu tenho dinheiro? Eu estava desempregada. Deixando Orlando ainda mais revoltado com as palavras de sua prima. Ele então comenta. Mas espera um pouco. Se você disse que vendeu a casa antes de vir pra cá. Seu plano sempre foi ficar aqui em definitivo. Fazendo com que ela dê um sorriso e confirme as palavras de seu primo. Mas eis que antes de Orlando dizer mais alguma coisa. Maré vai aparecer na cena. A mocinha fala. Está acontecendo alguma coisa aqui? Vocês estavam discutindo? Eu posso voltar outra hora pra falar com você Orlando. Porém Lucília interrompe e fala. Por favor Maré, fique aqui com a gente. Nós não estamos brigando. Eu só disse ao meu primo que vou ficar definitivamente aqui em São Jacinto. Pegando Maré de surpresa com as suas palavras. Ela comenta. Nossa, que coisa mais maravilhosa. Sendo totalmente irônica com a prima de Orlando. Já que a mocinha também não suporta mais falar com ela. Lucília então antes de sair, irá dizer. Vou deixar vocês dois a sós. Afinal Orlando tem algo muito importante pra te contar. Deixando seu primo em maus lençóis. Já que ela está querendo falar sobre o direito que eles têm de reivindicar o grande hotel Budapeste. Fazendo com que ele tenha que se explicar pra sua amada. Maré então pergunta. O que ela quis dizer com isso? O que você tem de importante pra me falar? Orlando respira fundo e responde. Ela só está me provocando. Ela sabe que eu não gostei de saber da permanência dela na cidade. O que me deixou com raiva mesmo, foi saber que ela vendeu a antiga casa da nossa família lá em Belo Horizonte. Ou seja, ela já estava vindo pra cá com as intenções de ficar aqui. E fez tudo isso sem dizer nada. Eu também tenho direitos com aquela casa. Ela deveria ter me consultado antes de fazer isso. Maré responde. Mas ela é complicada mesmo, né? Por que você não vai atrás disso? Orlando diz. Pra ser sincero, eu não me importo com esse dinheiro. Tinha mais valor sentimental pela casa. Afinal foi lá que meu pai morreu. Mas enfim, a gente precisa tomar cuidado meu amor. A Lucília não gosta da gente juntos. Ela vai acabar tramando alguma coisa com a Gilda pra tentar interferir no nosso amor. Deixando a mocinha tensa com as palavras de Orlando. Ela responde. Ela pode fazer o que quiser. A verdade é que eu nunca vou deixar de te amar. O nosso amor é muito mais forte do que tudo isso. Fazendo com que ela dê um beijo em seu amado e faça com que o clima fique mais leve entre os dois. Deixando claro que dificilmente Gilda e Lucília vão conseguir separar esse casal. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. Obrigado.